Bernardo, como é que tudo começou? Porquê criaste um canal do YouTube? Como é que fizeste para viver do YouTube? Ou para atingires o nível a que estás hoje, são perguntas que muita gente me faz e hoje eu vou respondê-las e vou-te mostrar como é que tu podes também fazer. Se estiveres com atenção, no final do vídeo vais ter percebido a minha história e vais perceber como é que podes aplicar à tua vida. Claro que qualquer canal tem sempre um início e esse início normalmente vem de uma paixão. Não, eu não comecei isto a pensar vou fazer dinheiro, comecei isto porque sempre, mas sempre, adorei tecnologia. O que é que me fez gostar desde o início eu já não me lembro, mas sei que desde muito, muito miúdo, sempre adorei tecnologia. Eu era aquele gajo que tinha as músicas e transferia as músicas por infravermelhos. Tinha sempre os vídeos todos nos telemóveis. O meu primeiro telemóvel foi um Nokia 3510i, mas um dos telefones que mais me marcou e que mais me fez gostar foi este aqui, este N95man. Eu adorei, comprei-o em segunda mão. Eu acho que tirei cada bocadinho de uso deste telemóvel que ele me tinha para dar. No entanto, a minha paixão despultou mesmo mesmo quando eu comprei o meu primeiro smartphone, um Galaxy S4, quando comecei a ver todos os vídeos sobre todas as features que ele tinha, tinha muitas. O telefone ainda funciona, ainda tenho aqui, como podes ver, é um telefone que eu vou guardar sempre. Com isto, comecei a ver YouTube e começou aqui a nascer um bichinho em mim de querer também fazer o meu vídeo porque já ninguém me conseguia ouvir falar tecnologia. Os pessoal já dizia, Bernardo Cala, tu és só o meu pai mesmo é que me ouvia, mas todos os meus amigos não queriam ouvir falar. E então eu decidi, deve haver alguém na internet que me queira ouvir. Eu já havia Unbox Therapy, já havia MKBHD, Jonathan Morrison, Austin Evans. E decidi criar a minha própria cena, claro, com um nível muito mais abaixo dos outros, mas não tinha importância porque era só por diversão. O meu primeiro vídeo, podes rodar aqui, foi um unboxing de um MacBook Pro. Eu comprei o computador para a faculdade, mas também pensei, ok, este computador tem muita potência, podes tirar e puxar um bocadinho mais por isto e como também sempre tive interesse na edição, decidi com uma Canon 600D gravar este unboxing e, meus amigos, ficou horrível, não vou ver, mas o que tiram daqui é que toda a gente começa por algum lado. Não interessa se o primeiro é muito mau, interessa o quanto vais melhorando ao longo do caminho, com os erros que vais cometendo, o que é que vais aprendendo. Claro que isto assim falado parece muito fácil, mas tens agora uma pergunta, Bernardo, como é que no início tu pagaste tudo no canal? Claro, precisei do MacBook, precisei da câmera e precisei de começar a montar também um setupzinho porque eu sempre fui uma coisa que eu gostei e que eu soube que o meu caminho era por ali. Basicamente, eu já andava na faculdade de Engenharia Mecânica, mas além disso também estava a dar explicações de Matemática. Eu sempre fui bom a Matemática e sempre fui bom a explicar e até eu dava explicações a 4 ou 5 pessoas, tirava algum rendimento daí e tudo, mas tudo o que eu ganhava, eu investia no canal. Eu nessa altura não saia à noite, não jantava, não ia a festivais, não fazia viagens, literalmente cada cêntimo que eu ganhava eu investia no canal, investia na câmera, investia no MacBook, investia em coisas novas, coisas para vos trazer. As pessoas que antigamente viam os meus vídeos diziam, Bernardo, tu és rico. Eu não era rico, eu simplesmente não fazia mais nada da vida e trabalhava e tudo o que ganhava era para ali. Além deste desafio, houveram muitos outros, como começar do zero. É muito difícil tu olhares para os canais, já estão a ganhar dinheiro, já estão a fazer coisas, já têm muitos subscritores e tu pensas, eu tenho zero, como é que eu algum dia vou chegar ali? A maneira com que eu lidei com isto foi realmente, eu estava a fazer isto por gosto e não me interessava se tinha 100, se tinha 1.000, se tinha 10.000 seguidores. Aliás, se na altura me perguntasse, eu nunca imaginaria que seria capaz de chegar aos 10.000 ou muito menos aos 100.000 seguidores e receber a placa aqui no YouTube. É tipo crazy, tipo, vocês estão malucos, calem-se lá. Além disto, era uma coisa que eu fazia e que gastava muito tempo da minha vida, mas que não via retorno, eu vou-te dar aqui um segredo, nos primeiros 2 anos, 2 anos e meio, eu ganhei isto do YouTube, ganhei zero. Não é fácil, estás a fazer uma coisa que estás a dedicar tanto tempo, tanto esforço, estás a crescer tão devagarinho, às vezes ainda levas com os comentários negativos e não estás a fazer dinheiro nenhum, quando sabes que se calhar se estivesse a trabalhar num restaurante a servir às mesas, ao menos estavas a fazer aqueles 600€ por mês. Como é que eu ultrapassei isto? Porque custava muito daquilo que fazia. Para mim, fazer vídeos nunca foi um frete, nunca foi, ai, tenho que fazer vídeos. Não, foi tipo, eu adoro fazer isto, adoro gravar, adoro editar, adoro mexer nas câmeras, adoro fazer a research, adoro tudo. Portanto, como já ouviste dizer, quem corre por gosto não cansa. Agora, eu escolhi um canal de tecnologia por ser a minha paixão, mas isto trazia outro desafio, que é os produtos. Obviamente, sendo um canal de tecnologia, eu tenho que mostrar produtos. Como é que eu te mostro produtos quando as empresas não o mandam? Não é fácil. Eu posso dizer que cheguei a pedir muita coisa emprestada a amigos meus, só para mostrar. Dizia, por favor, não abras a caixa, deixa-me abrir. E depois eu devolvo-te o produto que eles deixavam. Cheguei a comprar coisas que a seguir pegava, abria e ia devolver à loja. Coisas que eu ou os meus amigos já tinham em casa. Reempacotava e depois fazia o unboxing como se fosse a primeira vez, mas na verdade não era. Man, no fundo tive que me adaptar às situações para, com aquilo que tinha, poder fazer o melhor para vos mostrar a vocês. Por último, tens o desafio da pressão social. E é aqui que a maior parte das pessoas tendem a ter mais alguma dificuldade. Os comentários negativos. Os teus amigos a dizer, mas tu és maluco, estás a fazer um YouTube para quê? Os teus pais, outros familiares. Não é fácil uma pessoa que não está habituada a ter exposição social nenhuma passar a ter exposição social. E sobretudo no início, as pessoas dizerem que tu és maluco. Claro que quando comecei a ganhar sucesso, as pessoas já são todas palmadinhas nas costas. Já toda a gente dizia, aí ganda Bernardo, não está bem? Mas foi uma coisa que não foi fácil e como é que eu lidei com isto? Sabendo o meu valor, sabendo o que eu trabalhava e sabendo que eu gostava muito, muito. Gostava e gosto muito do que faço. Entretanto, passou-se o tempo e houve o turning point para o momento em que eu comecei a fazer disto vida. Como é que isso aconteceu? Vou-te contar já, mas antes uma mensagem do nosso patrocinador deste vídeo, que eu achei que fazia todo o sentido meter neste vídeo o ConnectFest. Achei que fazia todo o sentido porquê? Porque o ConnectFest é um evento de dois dias dedicado às novas tecnologias e a malta empreendedora como sou eu e como provavelmente és tu que estás aí desse lado. Ele vai acontecer dia 5 e 6 no Porto e tem como objetivo complementares a tua formação académica e também partilhares experiências profissionais com outras pessoas e aprenderes com elas. O que vou-te dizer é a melhor coisa e a coisa mais importante em qualquer área de negócio. O evento vai ser composto por 30 talks de vários temas, desde desenvolvimento de produto, IOT, VR, AR, etc. E em palco vais contar com pessoas que vêm da Amazon, da Intel, da IBM, entre outros. E a grande diferença é que no final das conferências vais poder falar com essas pessoas. Bem, se me perguntares em mim, eu quero falar com pessoas que trabalham aí, tenho de certeza alguma coisa a aprender e tu também terás. Depois, além disto, vais ter 10 workshops e tens o link na descrição para checares todos os workshops. Mas é um evento direcionado a estudantes de engenharia, entusiastas da tecnologia ou engenheiros da área de software e hardware. Mas se me perguntares a mim, acho que é um evento direcionado a qualquer empreendedor. A venda de bilhetes acontece na Ticketline e atenção porque o bilhete para as conferências e os bilhetes para os workshops são separados. E vais ter o link na descrição juntamente com o código BERNAS30 para te dar 30% de desconto em qualquer bilhete. É uma coisa que não vês de outro lado. Eu falei com eles que eu quero muito que quem tiver interessado esse lado vá. Portanto, check it out. Ok, vou-te agora contar qual foi o turning point. E o turning point num canal de tecnologia é, claro, ter mais conteúdo. Foi quando as marcas me começaram a mandar coisa. Claro que não é mau, pedires um p10 e me estalte ao teu amigo. Mas se eu ao 8 der um early access ao P20, é assim que os canais crescem e começas a ter mais notoriedade. E no fundo, a percepção das pessoas sobre ti começa a ser ok. Este gajo já é sério, vou subscrever. Aqui, entrou uma pergunta que muita gente faz que é, Bernardo, os equipamentos ficam para ti? E a resposta é sim. Na grande maioria dos casos, os equipamentos ficam para mim. No entanto, nunca um equipamento é considerado uma forma de pagamento. Ou tipo, toma lá isto e agora faz uma review positiva. Isto não existe, pelo menos para mim. E porquê? Porque o produto não pode ser valorizado. Imagina pá, dão-te uma garrafa de água para a mão e dizes, agora faz aí uma review. E tu dizes, e boda-fixo, estão-me a dar uma garrafa de água, agora tenho que falar bem. Não, men, isto não vai acontecer, claro. E não é por o produto ser mais caro que passa a fazer sentido. Eu nunca posso, nem nunca penso num produto como uma quantidade de dinheiro. Porque, obviamente, é apenas uma coisa que eu estou a avaliar. E, oh, Bernardo, porquê é que não devolves? Eu dou-te este exemplo muito simples. Imagina, tu andavas na degustação de comida e te davam para um bicho super caro para tu provares. Era aquelas vacas que são massajadas no Japão e que bebem cerveja a vida toda, nem sei. Ora, tu tens ali à frente aquele bicho de 300 paus, comes... Ok, isto é muito bom. O Ministro vinha ao dono do restaurante e dizia, não, não, desculpe lá, mas o senhor agora vai ter que vomitar isso, porque eu vou precisar desse bicho de volta. Epá, não faz sentido. Se é um produto que eu usei, que eu testei, mais uma vez, não é uma coisa que deva ser valorizada. E muitas das vezes até são coisas que fazem jeito depois para vídeos mais à frente. Imagina, eu ficar com o Galaxy S10, quando sair o Galaxy S11, eu poder comparar os dois. No entanto, digo-vos que lidar com marcas e com concorrência não é nada, nada fácil, men. Se eu vos contasse umas histórias, vocês nem iam acreditar. Às vezes até de pessoas que vocês conhecem, não vou entrar por aí. Mas claro, isto é um business, é um negócio, envolve dinheiro, envolve fama, envolve sucesso. E quando tudo isso é envolvido, men, claro que existem sempre estas coisas inerentes a qualquer negócio. É normal. Ora, continuando, como é que comecei a fazer disto vida? Com o canal a ter mais sucesso, comecei, tu imaginaste, a ganhar dinheiro com o YouTube. Eu lembro-me de receber o meu primeiro paycheck, foi 70 ou 80 euros, foi ridículo, mas para mim aquilo foi uma felicidade tremenda, porque estavam ali dois anos, dois anos e meio de canal, representados o trabalho naqueles 70 ou 80 euros, mas eu valorizei muito. Com isso percebi, ok, isto é um negócio, tenho de começar a gerir isto mais como um negócio do que como um hobby. Quando tens um negócio, claro, tens de fazer dinheiro e foi aqui que eu comecei a pensar em mais cadeias de rendimentos, para não ter apenas o rendimento do YouTube. E eu, se quiseres, faço um vídeo a falar só sobre isto, porque isto é um tema, é um tema que tem que ser falado no mundo do negócio e é um tema que eu sinto que não conseguiria cobrir neste vídeo, como deve ser, tem que ser mesmo um vídeo a falar sobre isso. Diz-me nos comentários que queres saber todos os rendimentos, quanto é que se ganha, como é que é, como é que não é, eu não tenho problema nenhum em falar. Comecei a ganhar dinheiro, pude fazer pela primeira vez uma coisa, que é uma coisa que muitos YouTubers não fazem, até noutras áreas, e é aqui que se perde, que é o investimento no teu projeto. Quando tens um projeto, é imprescindível investires para o crescer. E o que é que foi investir para mim, foi conseguir este estúdio, alugar este estúdio e contratar alguém para trabalhar comigo. Foram dois passos gigantes, demoraram-me cerca de 13 anos e tal, até que consegui fazê-los, mas finalmente consegui-os. A renda é alta, na altura não pagava assim tanto à pessoa que editava os meus vídeos, mas também não lhe pedia assim tanto como peço hoje. Agora, claro, tenho uma renda para pagar, tenho contas para pagar, tenho uma pessoa para pagar e que depende de mim. Isto é risco. É o risco do investimento. E todo o negócio bem-sucedido tem que ter risco. Porque nada, obviamente, nada é seguro na vida. E como é que eu sabia que este risco valia a pena? A resposta é simples. Eu não sabia. Eu simplesmente acreditava na minha cena, acreditava naquilo que eu fazia e na capacidade que eu ia ter para meter isto mais para a frente. E quando tu acreditas em ti, quando tens uma ideia e quando és bom naquilo que fazes, as coisas acabam por acontecer, acabam por compensar. No entanto, tens de ter uma coisa em mente que é a necessidade de te reinventar. Ninguém gosta de mente. Tu podes adorar arroz. Tu comeres arroz à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado, ao domingo. Vais-te fartar de arroz. Não é hipótese. Até pode ser o arroz chau-chau. Pode ser o arroz tomate. Pode ser o teu arroz preferido. Vais-te fartar. E então, eu não posso estar sempre a meter o mesmo conteúdo, a mesma chapa assim, porque as viúvas vão começar a cair. As marcas vão começar a dizer, ok, isto é mais do mesmo. Não quero trabalhar. E vou acabar por perder relevância. E neste negócio, a capacidade de reinventares constantemente, todos os meses, todos os meses, todos os meses, é muito importante. É um desafio, mas para mim, eu gosto deste desafio. Eu adoro este desafio. Isto leva-me ao futuro. O que é que eu acho que o futuro traz? O que é que eu gostava? Obviamente, expandir o negócio. Ter mais vídeos em áreas diferentes. Como é que eu tenho a ser de fazer isso? Juntando-me a cada vez mais pessoas, cada vez mais capazes que crescem comigo. Porque obviamente, uma cabeça nunca pensa tão bem como duas e como três e como quatro. Além disso, tenho mais outras ideias que agora não vos posso falar, mas quero-vos deixar com esta mensagem. Tudo aqui que tu estás a ver e que vês e que viste ainda agora na Studio Tour, foi tudo alcançado do zero. Eu, no início, não tinha um centavo na conta. Tu já ouviste? Eu trabalhei nas explicações para depois começar a comprar material. Mas tive que aguentar bué da tempo com bué da paciência, sem fazer dinheiro, sem nunca desistir. E não fiz porque eu adoro realmente isto. Isto, meus amigos, é a prova que se o quiseres gostares, se dedicares, se pesquisares, se trabalhares, se estudares, tu consegues. É verdade que nem toda a gente vai partir do mesmo ponto de partida. Uma pessoa que tenha 100 mil euros para investir num canal do YouTube vai lá chegar muito mais rapidamente que uma pessoa que tenha 100 euros para investir num canal do YouTube. Agora, com trabalho, as duas podem chegar ao mesmo, no fundo, ao mesmo patamar. O status quo, aquilo que equilibra é o trabalho. Pode haver aí, malta, com mais dinheiro que eu, com mais experiência que eu, com mais skills sociais, para aquilo que é muito preciso em todos os negócios, que é o lobby. Os lobbies são uma coisa sempre necessária e eu, pessoalmente, é uma coisa que não tenho muito jeito para fazer. Agora, aquilo que não vai haver mais do que eu, é uma pessoa com mais paixão que eu a fazer isto, que dedico mais horas da minha vida, mais trabalho, querer fazer sempre mais e melhor. Isto não vai haver e isso é o grande equalizador. Portanto, se queres criar um canal do YouTube, uma cena no Instagram, queres abrir um negócio, nem que seja uma padaria, man, go do it, just trabalha, trabalha, pesquisa, aprenda, estuda, eu sei que vais conseguir. Se depois disto tiveres alguma questão, já sabes, os comentários é mesmo para isso que serve. Mais uma vez digo que tens o link do ConexFest na descrição, vai lá dar uma olhadela, até o resto. Espero que esteja tudo bem contigo. Daqui foi o Bernardo, por hoje é tudo. Anda, vai, isso.